Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos meditar o título Rainha de Todos os Santos. Esse título, Rainha de Todos os Santos, está fundamentado lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos 27 e 28, onde o texto sagrado vai dizer, Enquanto Jesus assim falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse, Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Ele respondeu, Felizes, sobretudo, são os que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Aqui nós vemos a bem-aventurança da Virgem Maria. Essa bem-aventurança que manifesta justamente essa obra de santidade. Como também o anjo vai dizer a Maria, na passagem da anunciação, onde ele vai dizer, Isso significa o que? Que Maria está plena de graça. Em Maria, se há uma plenitude de graça, não há lugar algum para pecado, para erro, para desordens. Porque Maria está plena. E ali o que vai acontecer na vida de Maria é um transbordamento dessa graça. Por isso que em Maria se conserva essa obra de santidade da qual o ser humano foi criado, a imagem e semelhança de Deus. Em Maria se conserva essa perfeição da imagem e semelhança. E a vida de santidade é justamente isso, alcançar essa restauração da imagem e semelhança da qual o ser humano foi criado. Por isso que Maria é rainha de todos os santos. Porque a grande busca dos santos foi cada vez mais se identificar, se transformar em Cristo, restaurar essa imagem e semelhança. E essa imagem e semelhança é justamente isso, ser verdadeiros outros Cristos. Se assemelhar tanto a Cristo, que nós vamos nos tornando cada vez mais um sinal de Deus no mundo. Maria é essa rainha dos santos, porque ela foi aquela que permitiu que se conservasse, porque ela foi preservada, mas ela pela sua liberdade permitiu que se conservasse essa perfeição da qual Deus preservou. Por isso que ela é sim rainha de todos os santos, rainha de todos nós que buscamos a santidade. Por isso que essa mulher vai dizer, bem-aventurados os seios que amamentaram, mas Jesus vai concluir, felizes mais serão aqueles que cumprem a vontade do Pai, aqueles que colocam em prática a palavra do Pai do Céu, a palavra de Deus. Por isso que Maria também vai dizer, fazer a sua consagração, eis aqui a serva do Senhor, ou a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Por isso Maria é sim rainha dos santos, porque ela é a grande santa, aquela que a igreja oriental vai chamar de Panragia, a toda santa. Rainha dos santos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.